Olá, eu sou a fada arco-íris. Eu gosto muito de todas as cores do arco-íris e tudo que elas representam. Bem, mas eu tô aqui agora pra contar pra você uma história de Era Uma Vez. Você tá acostumado já, né? História de Era Uma Vez. Como? Sempre começa assim. Mas será que todas elas são parecidas? Então, dessa vez, Era Uma Vez Uma Bruxa. É. E a história começa quando a bruxinha estava toda empolgada porque era o dia de ela ir até a agência pra poder escolher a história. É. Sempre tinha um dia programado pra que cada personagem fosse até a agência e soubesse pra que história ele deveria ir. E ela passou todos os anos da sua vida estudando e se dedicando muito. Estava super empolgada e, chegando lá, foi perguntar pra onde ela iria. E ela viu que tava tudo muito vazio. Achou estranho. Ué, cadê os outros personagens daqui? Então, o rapaz da agência disse, ah, está aqui, ó. Vou te mandar pra história, pra uma casa de doces. Diz. É. Dizem que a bruxa lá se deu mal e vagou um espaço. Ela, olha, é legal, né? Casa de doces. Me parece bacana, mas eu vou acabar comendo tudo e ainda vou engordar. E não tem uma outra opção, não? Sim, ela tinha uma outra opção. Uma torre tinha vagado também recentemente porque a bruxa que morava lá não se deu muito bem. Só que, pra morar nesse lugar, ela tinha que ter a habilidade de se transformar em dragão. É. E ela disse que tinha. Então, foi feliz pra lá. Aceitou. E perguntou, então, e como é que vai ser a minha história? Como assim? Sua história? Não tem história. A história já acabou. É. Você chegou muito tarde. Já acabou a história. Você só vai chegar lá e pronto. E ela achou aquilo tão sem graça. Ficou bem desiludida, mas foi. Era o que restava. Ela ficou tanto tempo estudando, 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 tentando ser a melhor de todas as bruxas, que não conseguiu mais uma história pra ela. Bem, chegou lá e até que achou aquela torre bem simpática e começou a amobiliar e deixar tudo muito à sua cara. Lá, ela teria tempo, ao menos, de ir ler, se distrair, preparar novas poções e, quem sabe, alguma coisa legal pudesse acontecer. Foi quando ela escutou um choro irritante e foi ver. Era uma princesa com um choro irritante. Bom, a bruxa não aguentava mais ouvir aquele choro e foi lá e perguntou, escuta, princesa, por que você está chorando tanto? Ah, e ela chorava porque ela se perdeu da história dela e não conseguia mais voltar. E a bruxa falou, olha, você pode até morar comigo, mas você tem que prometer que vai parar de chorar? E ela disse que sim, tudo certo. No começo foi tudo muito bom, a bruxa até não estava ligando muito, mas a princesa estava mudando toda a decoração da casa da bruxa. O grande problema foi quando a princesa tirou a cortina e fez um vestido pra ela mesma. A bruxa não gostou nada disso. Ela também disse que suspeitava que morava uma bruxa naquela casa. Aí a bruxa não aguentou mais e botou aquela princesa pra fora. Não dava mais. Passado um tempo, apareceu ali e foi um príncipe. E esse príncipe estava muito corajoso querendo derrotar a bruxa. E a bruxa falou, mas peraí, quem você está procurando? E ele disse que estava procurando a princesa? A bruxa explicou pra ele que a princesa já tinha ido embora e que ela não fazia mal a ninguém. Ela teve que colocar o príncipe pra correr também. Retornando à paz na sua casa. Uma barulheira na vizinhança. Os outros personagens começaram a fazer uma festa. E a bruxa queria dormir, ela não aguentava mais. Tanto barulho, tanto barulho. E aí, de repente, aquele barulho parou. E a bruxa até pensou, puxa, vou agradecer, né? Finalmente pararam com este barulho todo. Na verdade, quando ela viu todos os aldeões ali em volta e os outros personagens, estavam com tochas indo em direção à torre da bruxa. Dizendo que eles queriam era detonar com essa bruxa, acabar com ela, porque bruxas são más. E ela tentou argumentar. Ela tentou conversar com eles e dizer que ela não é uma bruxa má, ela não faz nada de errado, poxa vida, porque é assim. Mas eles não quiseram nem saber. E ameaçaram com o fogo. Acontece que aquela bruxa tinha a habilidade de se transformar em dragão, lembra? É, ainda bem que ela tinha sido avisada disso. Quando ela se transformou em dragão e direcionou pra eles o fogo. Nem precisou fazer mais nada. Todo mundo saiu dali. E ninguém mais incomodou a bruxa. E ela tava lá, mas tava um pouco triste, entediada, porque não tinha muito o que fazer. Até que alguém bateu na porta dela. E quando ela foi abrir, ela viu que era uma menina. É, uma criança. E a menina queria saber se ela ia contar a história ou não. A bruxa não entendeu. E a menina teve que contar o que ela tava pensando. O pai da menina contava uma história pra ela todos os dias antes de ela dormir. Mas ela já estava cansada dessa repetição de histórias. Ela queria uma história nova. Ela queria outra coisa. E o pai não sabia. Então, o pai dela observou que tinha uma bruxa morando logo ali na vizinhança. E até disse que essa bruxa poderia ter uma nova história. E a bruxa ficou muito pensativa nisso. E sabe o que é verdade? Mas ela contou pra menina que quando ela foi mandada pra lá, já avisaram que a história já tinha acabado, que não tinha mais jeito. Mas a menina falou, Ei, mas é que na história eles só escrevem o que aconteceu. Então, você precisa fazer acontecer. Pra daí, escreverem a sua história. E a bruxa, enfim, entendeu. Ela poderia criar um jeito novo. A história agora era só dela. Então, dizem que certo dia aconteça uma história assim. Era uma vez, uma bruxa. Tchau, tchau.